Olá pessoal, esse é o canal Drone Livre, eu sou Claudio Franco e nós vamos nesse vídeo sobrevoar aqui a área aqui de São Francisco Galera, estamos subindo aqui, né? Estamos aqui, ó, as margens aqui da RJ232, aqui, ó Vamos subir o drone pra poder a gente poder ter uma visão bem legal aqui de São Francisco Galera, olha só, vamos voar aqui, ó, primeiro vamos chegar aqui pro lado da pracinha aqui de São Francisco Galera, ó, pracinha pra lá, tem a torre ali de celular, vamos tomar cuidado E vamos subir aqui pra gente poder acompanhar, conversar, ver esse vídeo bem legal Galera, olha aí, pracinha de São Francisco Galera, quem não conhece, ó, quem vem daqui vem de Campos, né? Se você dobrar à direita, você vai acabar indo para Santa Clara, ó Pra lá, você vai pra Santa Clara, essa estrada aqui, ó, que você tá vendo aqui em cima aqui, ó Tá indo em direção aqui a Santa Clara E para o outro lado, para o outro lado, ou seja, para o lado de lá Nós estaríamos indo aqui, ó, para São Francisco do Itabapuana Aqui nós estamos aqui em São Francisco de Paula Olha só, galera, olha que igreja bacaninha aí em São Francisco de Paula Se você não conhece essa região, essa região é uma região bem bacana aqui, ó Olha que legal, galera Nós estamos aqui com o drone DJ Taimini 2 Sobrevoando aqui a região aqui de São Francisco de Papuana Vamos pegar aqui o horizonte Vamos dar uma volta aqui, ó E vamos aqui em direção que vai pra Santa Clara Só pra gente poder fazer um vídeo bem legal aqui pra você aqui Que é inscrito em nosso canal Olha só, nós estamos um tempo sem fazer vídeo, né? Tivemos um problema na família daí Mas tudo já foi passado, gente Galera, olha aí Esse caminho aqui é o caminho que vai para Santa Clara O drone tá com 220 metros em relação ao ponto de decolagem Olha aí, pra quem não conhecia aí São Francisco de Itabapuana, né? São Francisco de Paula, aliás Que é um distrito, né? De São Francisco de Mapuana Tem bastante torre aqui Dando com bastante cuidado, pessoal Porque o risco é muito grande Pessoal, nós estamos aqui às margens da RJ 232 Essa aqui é uma estrada, né? Que liga aqui Campos dos Goitacazes Até São Francisco de Itabapuana Por esse caminho que nós estamos indo aqui Nós estamos indo no caminho Que vai para Santa Clara Olha só, pessoal Se você não conhece aí o canal O canal Drone Livre Se inscreva Passando aqui bem rápido Aqui bem por cima Toda a extensão aqui do caminho Que vai para Santa Clara Que bacana, gente E já estamos aí a 620 e poucos metros De distância em relação ao ponto de decolagem Eu confesso que nós colocamos Uma anteninha aqui boa Que ajuda bastante A gente fazer esse trajeto aqui Olha que bacana, pessoal Vamos dar uma paradinha aqui Vamos dar uma olhada para o lado aqui Para a gente poder ter uma noção De distância Olha só, pessoal Pessoal, a gente veio de lá Nós já estamos a 766 metros Em relação ao ponto de decolagem Pessoal, esse barulho também todinho Que vocês estão ouvindo aí É o barulho dos carros Que estão aqui na beira da pista Vamos dar uma chegadinha Mais para frente ali Vamos ver se a gente chega ali Ali na frente É o local onde o pessoal pega Para um lado vai para Santa Clara E para o outro lado vai para Guaxindiba É, pessoal Esse trecho aqui é o trecho urbano De São Francisco de Paula Como cresceu isso aqui Cresceu bastante Pessoal, tive um problema aqui De ajuste de sinal de antenas Já dei uma ajustada Estamos gravando a 2.7K Outro problema de sinal de antena Mas, ó, se vocês observarem Eu vou subir um pouquinho Subir um pouquinho a aeronave Porque quando a gente fica muito distante A gente começa a perder o sinal de antena Galera aí, ó Para lá, conforme vocês estão vendo Fica ali Santa Clara Eu vou subir bem o drone Para vocês poderem ter uma noção boa De como que é isso Vamos subir, ó lá O sinal é bem fraco Mas se você observar, olha só Daqui você já vê o mar, ó Olha só que legal, pessoal Nem é longe Olha só que legal Já estamos aí a 100 metros de altitude Aqui, estamos aqui sobrevoando aqui, ó São Francisco de Papoana Já passamos aqui dos 100 metros Vamos descer um pouquinho Dos 120 metros Para a gente não afetar aqui, ó Não correr em nenhuma infração Olha só aí Nós estamos vindo lá de baixo, galera Olha só Essa aí que vocês estão vendo É São Francisco de Papoana Estamos com 78% de bateria Vamos voltar aqui agora Para o local onde a gente pulou E a gente vai fazer um passeio agora Estou descendo E estou indo em direção lá A pracinha de São Francisco de Paula Já estou retornando Está pedindo sinal fraco A gente está tendo, mas estamos indo Estamos voltando Já estamos a 900 metros de distância Em relação ao poder colar Estou descendo Para poder não perder Tomar cuidado Porque tem muita antena Gente, olha Só para vocês terem ideia A quantidade de antenas que tem aqui Tem muita antena aqui Então a gente tem que tomar muito cuidado A gente descer E retornar com cuidado, né Olha, estamos retornando aqui, ó Vocês estão vendo aí, ó Estamos vindo agora em direção Estamos vindo em direção de Guaxindiba, Santa Clara Para a pracinha de São Francisco de Paula Pessoal, esse vídeo já está com 5 minutos e 29 Vamos subir aqui E vamos até Lá na frente Vamos ver se eu vou deixar isso aqui Estamos gravando legal Show de bola Estou gravando áudio Gravando vídeo também Estamos voltando aqui, ó Em relação ao ponto de colagem Agora nós vamos explorar, pessoal O outro lado Que é o lado que vai para São Francisco São João São Francisco Do Itabapuana Aqui é São Francisco de Paula Lembrando que Toda essa região aqui Era o antigo sertão São Joãoense Que era uma área que pertencia aí Ao município de São João da Barra Que só estamos voltando aqui, ó E vamos chegar aqui Na pracinha novamente Pracinha aí Rapaz, o barulho aqui é intenso Gente, é muito carro passando É muita moto aqui Essa é a RJ232 Estamos voltando aqui, ó Estamos voltando aqui Pela pracinha aqui Olha só para vocês terem ideia Gente, ó Vocês terem ideia Estamos indo aqui agora, ó Vamos indo agora em direção Em direção lá a São Francisco São Francisco do Itabapuana Pessoal, olha só É, é, o Acho que o vento está Atrapalhando um pouquinho Mas a gente vai indo até A medida que puder, né Está indo aí Estamos a 240 metros Em relação ao ponto de colagem Estão subindo Só tem uma antena aqui, ó Tem que ver com cuidado E para você ver que para lá Não tem muita coisa, gente A área que é mais povoada aqui É a área em direção A São Francisco De Paula A Santa Clara Gargaú, né Guaxindiba Vou fazer uma volta aqui Para a gente poder olhar aqui Devagar Tem uma caixa d'água grande aqui Tem um Não sei o que é aquilo ali Ao certo Se você souber Poder se inscrever aí no canal Da onde essa caixa d'água é Se você é daqui de São Francisco de Paula Vamos retornar agora Nós estamos com 68% de bateria E já estamos retornando aqui Para o ponto aqui Galera, olha aí Mas se você não conhece aqui A região Olha que bacana A região bacana Eu gosto de voar Mantendo sempre lá no fundo A linha do horizonte, pessoal Para você poder ter uma noção Estamos com 66% de bateria E vamos fazer um voo agora aqui, ó Fazer um voo periférico Passando aqui por essa linda praça Essa linda igreja, né gente? Olha só que bacana Essa aí é a igreja Dá para ter uma fotografia aí Bem bonita aqui da nossa região A igreja aqui de São Francisco de Paula Galera, vamos lá Chegando para cá Vamos pegar agora Essa direção aqui, galera É a direção para quem vai Para Campos do Goita Casas Estamos indo agora em direção Que vai para Campos do Goita Casas De São Francisco de Paula Para Campos do Goita Casas Só tem as árvores bem altas Vocês estão vendo aqui Na região muito bonita Essa região de São Francisco do Bapuana Vamos chegar aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Ir até o portal O drone já passou aqui Já fez barulho O que ele está passando Esse vídeo já está com 8 minutos e 49 Olha só, pessoal E ali fica o portal de entrada Da cidade, gente, ó Portal de entrada Portal de boas-vindas Daqui Do município aqui De São Francisco Do distrito de São Francisco de Paula Que pertence Ao município de São Francisco de Bapuana Pessoal, olha que bacana aí Como que essa região cresceu Como essa região está bonita Bem cuidado, né Olha só, pessoal Nós estamos com 61% de bateria Foi um voo bem legal Esse voo já está com 9 minutos e 26 Nós já estaremos Retornando, pessoal Vou fazer uma voltinha aqui agora Para poder a gente Mostrar para você aqui agora Como que é o portal aqui, ó Da entrada da cidade Vou até fazer um zoom aqui Olha que bacana aí O portal da entrada da cidade aí, ó Você não conhece aí, né São Francisco de Paula Vou tirar o zoom Vou chegar para cá Vou tirar o zoom Esse é o portal aí da cidade, gente De São Francisco de Paula Bacana, hein, gente Vamos embora Agora vamos voltar Para a gente poder Encerrar esse vídeo Se você não é inscrito no canal Nosso canal é o canal Drone Livre Drone Livre e Cláudio Franco Se inscreva Nós estaremos voltando A fazer vídeo com mais frequência Sobre lugares aqui na nossa região Em breve nós estaremos pronta E aí a fonte de integração Dos municípios De São João da Barra E São Francisco da Mapuana E aí nós poderemos, né Fazer aí Vários passeios Várias coisas legais Aqui na nossa região Pessoal, olha aí só Estamos voltando Vou ver onde comparei o carrinho Vejam Tem que ver aqui, ó Estou até procurando aqui Estamos a 180 metros Em relação ao ponto de colagem Já estou vendo o carro ali O carro já está ali embaixo Olha só para você ter ideia O carro onde está Está ali o carrinho Está ali Vamos parar aqui Vamos tirar aqui o grão Tirar o zoom E estamos voltando aqui Para poder Encerrar esse vídeo aqui, galera Com chave de ouro Olha só O H Esse drone Ele tem uma estabilização Muito boa, pessoal Olha só É isso aí, galera Se você não é inscrito no canal Se inscreva no nosso canal É o canal Drone Livre Claudio Franco Eu estou lá do outro lado Olha lá Tchau para vocês Dando um alô para vocês aí Se inscreva no nosso canal Forte abraço, pessoal Tchau Tchau